Como você espera me mudar? Você realmente sabe? As coisas que eles disseram É tudo na minha cabeça Eu não sei quem é É Nani Nani E aí cara, meu nome é Alfie Agora, antes de começar, eu só quero explicar como vai funcionar Então, vai haver 4 ou 5, pode ser 6, mas acho que vai ser 4 4 partes de eu reagir A esse documentário Como é 1 hora e 1 hora e 12 minutos Então, obviamente, eu não vou fazer isso em 1 vídeo Porque isso vai ser um vídeo longo Provavelmente uma reação de 2 horas E eu não acho que ninguém vai passar por isso E também Eu não sei se meu PC Poder ser capaz disso Então, vamos reagir a isso Mas vai ser através de 4 vídeos diferentes Eu posso postar 2 Em um dia e 2 em outro dia Ou eu posso postar 1 Por 4 dias em um conjunto Mas, sim, vamos agora Oh sim, cada parte vai ser Eu reagir a 15 minutos Então, vamos, baby É Nani Nani Vamos! Vamos! Simons! 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 Ele é inglês, certo? Ele é inglês? Eu pensei que ele era americano. Ele é inglês. Ele é inglês. Eu não sei, ele não pode ser. De onde ele é? De onde é Simon? Eu vou dizer inglês. Eu não sei. Talvez as jovens estão vindo juntos para eu ver eles aqui em Los Angeles. Em Augusto de 2017, ele voou os 34 melhores do seu encontro mundial para Los Angeles para um final bootcamp. Meu filho Lamar, Anny, Sina, Sofia. Então, ok, vamos falar sobre algo por um minuto. Eu amo todos os membros da União, mas Sofia, você é uma reina. Você sabe por quê? Ela me seguiu no Instagram. Ela me seguiu no Instagram. Ela me enviou, ela me fez realmente ir. Então... Ela me seguiu dizendo o quanto ela gosta de meus vídeos e ela me faz sentir feliz. E eu estava tipo, garota, você é a pessoa que me faz sentir feliz, garota. Ela me disse que eu estou fazendo ela sentir feliz e ela me seguiu de volta. Pobre rainha. Pobre rainha. Eu sou um prazer para ver eles aqui em Los Angeles. Não, não, não. Ok. Eu vou ir para L.A. hoje. Oh, mano. Estou muito animado. Eu peço minhas bolas, tudo está pecado. Eu sou britânico e o seu acento... É tipo... Eu gosto do seu acento, mesmo que eu sou britânico. Porque ele não soa... Eu não sei, mas o seu acento me faz pensar... Oh, uau. Sim, é um pouco gato. E é muito gato. Mas alguns dias atrás, um amigo de mim fez esse tagger. Ele diz Jarlene. Jarlene. Você sabe? Jarlene. É você, Queen. Uma coisa que pode fazer isso acontecer. Vamos sair daqui. Sim, senhor. Vai ser uma longa viaja. Jarlene. Elliot. Elliot, você me deu as minhas bolas, eu não sei porquê. Então, isso poderia ser meu amigo... Você poderia ser meu amigo Lamar. Isso poderia ser meu amigo Elliot. Ok. Agradeço a você também, mano. Você ainda veio representar o meu país, então... Eu também amo você. Como você? Eu me sinto muito animado por bootcamp. Vai ser louco. Eu não posso esperar para conhecer todos. Eu sou meu irmão. É meu irmão. Eu sou meu irmão. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Eu vou conhecer as pessoas. E poder trabalhar com o Sam. E todos esses produtores e coreografistas. É muito legal. Então, eu estou super animado. É amanhã. É muito legal. Vamos lá. Vamos lá. É Shivalik? É Shivalik. Eu sei quem é. Sim. É. É muito emocionante. É só não podemos esconder. É. Oh, olha. É minha carro. É tão grande. Mãe! Isso deve ser tão emocionante, esse momento deve ser tão emocionante para eles, mano. Oh, desculpa. Mãe, eu preciso perguntar. Você tem algum advogado para mim para o Now United? Kikk Booty. Kikk It? Kikk It. Kikk Booty. Isso é o que eu... Olha, eu e Noah somos o mesmo, mano. Nós somos irmãos, eu sinto. Isso é literalmente o que minha nam diria também, mano. Isso é literalmente o que minha nam diria. Eu tenho que conhecer o Noah, mano. Eu preciso conhecer o Noah. Eu preciso fazer o que o Noah. Kikk Booty. Booty. Vamos Kikk That Booty. No, é dia 1, august 27, 2pm. Kikk It. Eu estou muito emocionante sobre isso. É a primeira vez em dia, e é a América, a cidade de Hollywood. Eu estou super emocionante. Sim, ele é muito simples. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 In the 90s, he started working for the Spice Girls when they were unknown, made them the biggest band on the planet. They remained the biggest girl band in history. But what he does is he always thinks about new ground. And he was thinking about television. So he created Pop Idol in England, became American Idol. And his idea was that people should vote for their own stars. Simon was told that he couldn't do it. It was like music is done this way on TV. You can't do it like that. So it was very, very difficult. This idea became idol across the world. And through 2003 to 2013 was the most watched show on American network television. Thinking about that today is relevant because what we're trying to do with Now United is different to anything that's been before. There's been boy bands and there's been musicals and there's been all sorts of things. But there has never been a global pop band. Those... Kids from different countries of the world, different languages, different food, different... Hello, queen! If you're living in a little village in Brazil... Hello, girl! You can start looking at what Japan is like or what Mumbai is like by following people who are in Now United. I wanted a group that represented as many countries as possible in the world so that culturally it wasn't British or American. Simon's a big, big, big name, bro. Big name! Simon, very successful man, bro. Very successful man. But it was global. And then I had this other curious thought of how I wanted it to be like a team, a flexible group. I thought actually having 11 would be good. And then I thought... Christian! Well, how about if it's a real team, the 11 may not always remain the top 11. And we will allow anybody to join the group. So if the fans have now... Me? Simon! Simon! You just said anyone! United think that there's someone that comes from this other country that is better or should be in the group, then we'll allow them to be in it. Oh, it's my boy, Lamar! Yo, wait, no, Simon, I don't want to replace Lamar, bro. I don't want to replace Lamar. I don't want to replace Lamar. I don't want to replace Lamar. Lamar deserves it, bro. I ain't replacing him, bro. He's representing my country, bro. And that's it. And it comes from this other country that is better or should be in the group, then we'll allow them to be in it. Lamar, baby! I guess I'm really just talking about the schedule and just making sure that everybody is aware of what we're doing through the week and the different people that you'll be working with. So a couple of key people, obviously, Kyle Hanagami and Wilderbeast are the two choreographers that we'll be working with. I'm sure that you're all very familiar with them. And then we'll also be working with Red One, who's one of our producers. and actually everyone is... Yeah! That is a guy. Noah looks so... Wait, 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 wait. Actually... Oh my God! Noah looks so much younger. I swear. Like, he looks so much younger. Like, a lot younger. Is that just me? My boy Noah! Yeah! So, up and out him at 6.30. And then we'll spend the first part of the day with Kyle and Wilderbeast. It's... It's a challenging concept. One of all the projects I've worked on in my entire career, nothing has been this complicated. Nothing has required this amount of set-up and thought and planning. Yo, I didn't realise. Annie, what's up, girl? I haven't even seen you yet! Nothing is required this amount of set-up and thought and... Manny! Planning. It's exciting. It is exciting, Bob. Day two. Oh, it's 28. 8.30 a.m. That's early! Ugh! Hi, guys! Hello, hello! How are you? Oh, my gosh! It's a room! Y'all ready to get started? Yeah! Spread out! Use the whole floor. Let's get to it. Let's get to it! Day one and I'm feeling so happy because, you know, we've been blessed and we've been given the best choreographers in the industry. I just love his voice. I don't know why. I just love his voice for some reason. I like... I didn't expect his voice to sound like that. I know, obviously, he's... he's half Philippines and half English. but I just didn't expect his voice to ever sound like that. I was so shocked when I heard for the first time. I was like, uh... So happy because, you know, we've been blessed and we've been given, like, the best choreographers in the industry, so... I'm Will. You can call me Will or Will the Beast. It's fine. It doesn't matter. Just know Mr. Beast. They know who you are, bro. Yeah! Yeah, yeah, yeah. They also know who you are, bro. First day. How do you guys feel? Good, man. Good? Yeah? We're all growing together. No... Joshi Barra. You have to be on the floor the whole time. Uh-huh. Like, there's so much talent everywhere. It's crazy. It's cool to see, like, all the different dance interpretations that everyone's giving because they're all from around the world, so I'm learning a lot. There are a lot of great dancers and singers. I came here to learn... Sabina. ...from other people, so, yeah, I feel like I'm prepared. I just want to see who, like, gets things quickly, or if you have never done it before, who can adjust and be like, okay, this might not be something that I'm amazing at, but I can do my modified version so we can see that we would be able to easily get you there. You know what I mean? one, two, three, four. At the same time, hop out. I can't dance, bro. Five, six, seven, eight, you go. One, two, three, four. Ha, hoo, ha. So it's four steps. Right, left, right, left, 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 right, left. Some of them I pick up, like, easily, but not every move. La, 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 la. Like, but it can't be always easy, so that's more challenging if it's not easy at the beginning. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. One more time. Everybody's feeling fine. Here we go now. Here we go. Here we go. Everybody's feeling fine. Here we go. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cha-icha. How do you know? Minha mama. Minha mama? Noa. Honestly Noah is flirting bro. Obviously Noah is flirting, all the time. Who is? Noah. Noah. Minha mama is Noah. Noa! Noa! Originally I thought we could put them into two groups and then just play it out as the week goes on and each day learn more about them e trabalhar para a última escolha. E então eu pensei que é uma semana tão importante que eu gostaria de sentir a chemistry. Então eu pensei que o que eu vou fazer hoje é realmente fazer a minha primeira decisão sobre quem eu acho que, justamente hoje, seria a minha top-eleven. E então eles podem trabalhar juntos no começo de amanhã. Agora, isso não significa que eu vou ser a minha top-eleven. E eu posso mudar de forma que eu desejo que a semana continua. E eu vou fazer, e eu tenho certeza que isso acontecerá. Eu tenho certeza que, mesmo para as pessoas aqui, que não entraram, você ainda tem que clicar, mano. Eles ainda estão chegando a esse ponto, como... Muito bem, mas... Deve ser tão triste quando eles não entraram, mano. Mas, eu quero dizer, talvez a próxima vez. Eu quero dizer, eles ainda podem entrar. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, talvez eu posso fazer o grupo, todos vocês. Eu acho que é isso. Bom, liga, um bom momento, eu quero dizer... Imagina se ele... Imagina se ele agora fez. Ele já disse, eu irei a tutti a equipe, e eles todos vinham aí. Bom, mano. A celebração de todas as coisas boas no mundo, todas as coisas boas na vida. Mas principalmente é uma celebração de performance, cantando, dançando, ser feliz, e só pensar coisas boas. Nós vivemos em um mundo com muitas problemas, e eu acho que é a música e a dança que vai fazer esse mundo um lugar melhor. E então vocês vão representar isso para o mundo todo. Então, tenham divertido, e eu vejo vocês todos individuamente nas horas próximas. Ok, bem pronto eu vou entrar nessa sala, e vou fazer minha performance para Simon Fuller, e eu estou extremamente emocionado, porque ele... Ok, não é um... não é um sucesso, mas ele é nervoso, mano, ele é um pouco nervoso, não vou mentir. E eu vou fazer minha performance para Simon Fuller, e eu... Eu estaria literalmente... eu estaria tão, tão, tão nervoso, tipo, se fosse eu agora, mano, eu estaria tão nervoso, mano. Eu estou extremamente emocionado, porque ele é tão influente, ele é tão inspirador, então o fato de eu performar em frente de ele é super legal. É nervoso, mas também emocionante, e pode ser mudançado. Eu senti bastante emocionado em minha performance, ele foi muito bem, então eu estou empolgando. Ele foi, mano. Ele foi, mano. Ele foi. 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 Ele já sabe, mano. Ele foi. 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 Eu acho que Simon viu isso e ele disse, sim. É. É meu chico, Josh. Eu nunca fiz. Eu estava muito nervoso em entrar, mas, Simon, ele sorrisou em algumas partes. Mas, na parte dele, ele tinha, tipo, a face de poker. Ele estava, tipo, me dando. Mas, eu fiz o meu bem. E, sim. E, sim. E, sim. E, sim. Eu espero que a performance tenha sido bom para segurar o final 11. Sim, sim. Sim, sim. Eu estou muito emocionada, porque é um... É um... Oh, ela é de Sengão. Eu não sabia disso. Sim. Bem, eu ainda não assisti o meu vídeo da Daria, mano. Ela é de Sengão. Wow, isso é interessante. Mas, ah... Ela não... Eu não acho que ela... Eu não acho que ela é, tipo... Necessariamente, em 99. Eu sei que ela ainda é, tipo, técnica. Ela ainda é parte do grupo, mas ela é, tipo... Eu acho que ela está mais focada na sua carreira solo. Porque eu não vi ela por um tempo. Mas, ah... Sim. Ela é ainda uma reina, mesmo. Estou muito emocionada, porque... É uma oportunidade estar aqui. Eu represento meu país. Eu represento África. Eu vivo meu sonho. África. Ela é muito emocionada, porque... É o pão para mim. Eu tenho que ser ótima. Não há outra maneira. Eu tenho que ser ótima agora. É... É incrível. É incrível. Oh meu Deus. É incrível. É incrível. Mano, o que é incrível? É tão divertido. Ela é assim. Ela sabe que ela cerneiou. Ela... É incrível. 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 Mano... É difícil, mano. Porque você quer fazer essa transição. Assim, se é lento, é difícil. Eu ainda estou trabalhando no time. Você tem que praticar. Se você praticar, você vai fazer isso. É engraçado, é engraçado como esses caras, eles estão se juntando antes de saber que eles são os membros, mano. Tipo, todos os três desses. Meu chão Lamar, meu chão Noah, meu chão Bailey. Eles estão se juntando antes de ser até escolhido, mano. Então, é assim que você conhece. É 9 e 9. Vamos fazer isso. Oh! 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 Eu fui super alto depois. Ela é ótima. 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 Você é meu chão. Ela é minha filha. Ela é minha filha. Ela é meu chão. Ela é minha filha. Ela é minha filha. Ela é ótima. Ela é ótima. Você me deu muito a pensar sobre porque você foi muito fantástico. Você sabe... Oh, brô. Bru, brô, brô, brô. No final da semana, eu tenho que escolher meu top 11 Então o que eu vou fazer agora É escolher um grupo pequeno De pessoas que eu acho que são meus campeões Oh, o que é o seu cara? As de agora Então o que acontecerá no começo de cada dia É... Nós vamos revisar o grupo top, se você quiser E nós vamos revisar o grupo B E se há alguém do grupo que nós achamos que está fazendo ótimo Nós vamos trazer eles para o grupo A E se há alguém do grupo que não está fazendo ótimo Nós vamos fazer isso todos os dias E no frio, eu vou fazer a decisão Então, se você se encontra no grupo B Por favor, não seja descanso Isso não significa nada ruim Isso significa que eu só quero começar com um número Para conseguir um pouco da chemistry Porque, como eu disse para vocês A chemistry e o espírito de Now United É muito importante Legal, tem algumas perguntas? Tem alguém que tem uma pergunta para mim? Isso é claro? Então vocês estão felizes? Mas... Boa! 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 Eu estou interessado para ver quem ele colocou Tipo... Tipo... Eu estou interessado! Simon, o que você vai fazer mano? Nós já assistimos 15 minutos, mas eu quero continuar Eu quero continuar Essa primeira reação vai ser um pouco mais longo Sim Mas o que eu tenho decidido Eu tenho mais do que 12 minutos Sim Então, eu estou decidido Eu vou ter mais do que 12 minutos Um, o que eu acho Então, o que é uma coisa Agora Unite é a espiral No. 2º é o dança E 3º é a música Mas os sonhos precisam ser bem Mas os sonhos precisam ser bem Então não que nós teremos A gente ter segundo bastão Mas... ...muito tem que todos de dança Mas não é uma compronação Então, nós precisamos realmente Não é isso? O que você acha? Eu estou por essa parte da parte. Eu posso dizer por meu coração por que eles deveriam ser o maior grupo de todos os tempos. Então, vamos fazer... Nel! ...o maior grupo de todos os tempos. Então, vamos fazer... Sofias. Sim. Então, agora nós temos um coreano, dois filipinos, dois mexicanos... ...e dois ou três jovens. Eu pensava que era só um dos países, então eu poderia... Eu poderia ser... Eu poderia ser... Eu poderia ser o 17º membro, galera. Eu poderia ser o 17º membro. ...e dois ou três jovens. Os dois... Eu tenho que trazer os dois jovens americanos. Eu tenho que trazer os dois jovens. Então, agora, também nós não... ...tenimos com dois jovens. OK. Então, vamos� DOES ...vamos formar um segundo russo? Eu... ...rago... Não sei... Não sei. Porque não sei. Tu bom. Red JUDY combatre três pessoas e mixed it الأ? Tem, quatro, seis, seis, seis... ...eis. OK. Excit ск? Ok. Certo? Sim. Esse é o grupo A. Todo mundo vai amanhã. Sim. Mas há dois grupos. Certo, exatamente. Olá, olá, todos! Olá! Ok, pessoal. Antes de anunciar o grupo A, vamos deixar isso para a parte 1. Então, a parte 2, não sei quando vai acontecer, mas vai ser literalmente eu que vou continuar aqui. Pode acontecer no mesmo dia, pode acontecer no dia depois. Mas, sim. Aproveitar um like. Aproveitar todas as outras partes também. Para saber o que aconteceu. Mas, sim. Espero que vocês tenham gostado. E, sim. Tchau!